Estudantes da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB aqui de Barreiras, estão de olho na qualidade do leite produzido na região. Vai ser um ano de pesquisa, mas a ideia é justamente investir na prevenção. Na fazenda, onde Leomar cuida do gado, os animais são tratados de forma exemplar. Aqui, o dono da fazenda segue as normas do Ministério da Agricultura, que permitem o comércio do leite em natura. A ordenha é toda mecanizada. Leomar só fica responsável pela limpeza dos instrumentos e a higienização das vacas, que produzem em média 200 litros de leite por dia. A fazenda foi uma das escolhidas pela UNEB para que os universitários do curso de agronomia desenvolvam um projeto pioneiro, que está recolhendo amostras de leite para testes em laboratório. Um método simples, só basicamente ligado à higienização. O professor Danilo Guzmão coordena as atividades na fazenda e também no laboratório, onde o leite passa por várias etapas antes de ser testado. Por enquanto, o leite aqui da região oeste tem sido um leite com uma qualidade bem variável, isso indicado pela quantidade de células somáticas no leite. De modo geral, tem sido uma boa qualidade que a gente tem obtida aqui no produto da região. Além de determinar o nível de acidez do leite, os universitários do curso de agronomia também examinam a quantidade de água que o produto pode receber antes de chegar ao laticínio. E os testes mais modernos são capazes de determinar até se o gado sofre de mastite, uma doença que atinge as glândulas mamárias. Danilo Guzmão garante que dentro do laboratório é possível prevenir também as fraudes cometidas na industrialização, o que aumenta o prazo de validade do leite longa vida. Nós temos como comprovar aqui essas fraudes, principalmente as principais, que é o uso de água no leite e também o uso de conservantes e reconstituidores de densidade. O trabalho de recolhimento e análise das amostras vai durar um ano. E além de certificar a qualidade do leite comercializado na região, os universitários do curso de agronomia vão analisar pelo menos mil amostras em várias fazendas que criam gado leiteiro em sistema de confinamento. Esses resultados vão ser publicados em trabalhos científicos e também através da imprensa, mostrando para o pessoal quais as medidas necessárias para melhorar a qualidade desse leite. E o Ibama...